O saquinho caiu no gosto da galera, Matheus D'Ávila! Caiu no gosto da galera! Ah, é o saquinho e não adianta! Que isso, cara! O saquinho tá na boca de todo mundo, Taipo Jáque! Saque! 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 Quando o pai tá de braço aberto, tu sabe o que que é, né? Ah, eu sei o que que é, porque começou, velho! Jesus Cristo, o Cristo Redentor da dupla, Taipo Jáque! No Beira Rio, eles deviam ampliar a cabine lá pra ti, né? Pra te poder gravar, tu tá gravando assim, eu tenho que reparar! Teve um vídeo, esse é bom, né? O vídeo que eu gravei dentro do carro... O da demissão do Filipão! O da demissão do Filipão! Onde eu estava dormindo! Isso, eu liguei oito meses pro Matheus D'Ávila pra avisar que o Filipão tinha sido demitido! Ah, mas vai tomar banho, né, meu? Demiti o cara a minha noite e meia! Liguei oito meses pro Matheus D'Ávila pra avisar que o Filipão tinha sido demitido! Nada! Ah, vou gravar! Aí eu fui pra dentro do carro, que eu tava na casa do meu irmão, e aí se vocês prestarem atenção, eu vou abrir o vídeo, só que não tem espaço, porque eu tava com... Aí ele abre aqui, ó! Aí eu abro aqui, ó, Tiradançaro Rex, é o goleiro aquele que... E é Tiger? Aqui, ó, pá! Que goleiro? Nada! Ué! É jogo, ué! Ué! Vamos lá! Vamos pro saque, não esquece de te inscrever aqui no canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo pra ajudar a dupla! Dificuldades? Tô tentando abrir aqui as notificações, ó! Emerson Falkenberg? Fera! Ah, vamos! Olá! Admiro o trabalho de vocês! Pergunta! Como fazer um jornalismo mais técnico e ético? Cansei dos comentaristas só de resultados, faltando uma análise mais aprofundada! Abraços! Complicado, né, Matheus? É! Pô, a gente abre aqui falando de bobagem, o cara pede um jornalismo mais técnico e ético! Mas eu vou fazer uma queixa! Faça! Eu tô pistola! Com quem? Cara, com muitos pequenos canais que se dizem influentes, influencers, youtubers, tiktokers, tiktokers, eu não sei o que... Não, eu gosto! Aliás, admiro vários, quer ver? Admiro vozes do gigante, jornalistas, né? Pô, tá, vozes não é... Revista Colorado, então, vou pegar... Pô, Revista Colorado é bom! Revista Colorado é pica! Um abraço pro Revista! Revista Colorado é pica! Parceraço aqui do canal! Puxaço! Pachola, os guris da Pachola, acho que nem todos são jornalistas, mas eles têm uma linha editorial, só que tem muitos aí que vêm nos cornetear, dizer que é gremista ou que é colorado, tá? Tá! E espalham fake news, Tiger! E espalham... E aí tu quer que eu pense o quê desse cara? Que critica o meu trabalho, critica o teu trabalho e espalha fake news contra o próprio clube? É! Aí os caras chamam, ah, o Tiger é colorado, o Dávila é gremista, o Távila é gremista, o Dávila é colorado! Normalmente quem fala isso é um gremista ou um colorado? É! Sócio! Sócio! É sócio, eu não pago mensalidade, então não sou eu que não é... E aliás, pro nosso bem... Um cara que me xinga, tu não, tu é legal, tu é legal! É, aqui ó, pro nosso bem, pro nosso bem, a gente precisa da dupla Grenal forte, cara, forte! Ou em crise! Ou em crise! Ou em crise! Ou em crise! Agora, meia bomba não adianta! É! Tu tá em meia bomba! Eu tô meia bomba! O Inter tá meia bomba! Ah, o Inter tá aqui, ó! Não me serve, é ou aqui ou não! Não, meia bomba não serve! Lucas Junior, salve Tiger, salve Davila! O que vocês acham de treinadores de um time trabalhar nos rivais? Tipo o Aguirre sair do Inter e, sei lá, o Roger Machado assumiu o Colorado. Tipo o que aconteceu com o Marcelo Oliveira em 2003 no Cruzeiro, bicampeão brasileiro, forte abraço! Meneghete vibra! Meneghete é o sonho dele porque ele ama essa troca, esse intercâmbio de pessoas que trabalhavam no Grêmio indo pro Inter ou Grêmio câmbio. É, é! Ou Intercâmbio ou Grêmio câmbio. Mas aqui, na dupla Grenal, a gente tem o histórico de muitos treinadores que fizeram sucesso nos dois, né? Cláudio Duarte, Celso Roti. E tem jogadores também. Tite! Pô, Tite! 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 Cara, o Tite do Grêmio foi fantástico aquele time. Aí tu pega os caras da base, Lisca trabalhou nos dois, Julinho Camargo trabalhou nos dois. Não, o Julinho Camargo era auxiliar do Falcão e veio pro Grêmio pra ser o principal. Imagina o Meneghete em 2011, cara. E quem contratou o César Cidade Dias pra quê? Pra agradar o Meneghete lá em 2011. Lá em 2011, César. Lá em 2011, César. Lá em 2011, César. O César queria puxar o saco do Meneghete já. Tudo faz sentido. Próxima pergunta, tá aí, Gorgente, porque tem muita pergunta, cara. Galera, o saquinho caiu no gosto da galera. É o saquinho da galera. É o saquinho. O Alexandro. Fala dupla, sou de Luiz Correia, no Piauí. Vamos conhecer o Piauí, Matheus? Partiu Piauí. Partiu Piauí. Sabe que o Piauí é o menor litoral do Brasil, né? Eu tô procurando um lugar pra passar férias, sabia? Eu também, eu gosto muito do Nordeste. Eu também. Ô, Nordeste! Ô, Nordeste! Vamos lá! Sou de Luiz Correia, no Piauí, e a minha pergunta é, se o Grêmio ficar na primeira divisão, o Rafinha não renovaria seu contrato? E o Léo Gomes vai ser aproveitado na próxima temporada? Hein, Matheus? Léo Gomes será aproveitado na próxima temporada. E o Rafinha teve a primeira conversa. E aí, a direção disse o seguinte, Rafinha, o que você acha da gente ir, né? Ô, Rafinha, vem cá, vamos fazer a primeira conversa. Vamos bater um papo aí. O que tu acha de ir pro raio que o parta? Não, 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 o Grêmio procurou. O Grêmio procurou. O que tu acha da gente começar a discutir a renovação? E o Rafinha disse, não, vamos, né? Dezembrinho. Meteu essa. Dezembrinho. Vamos segurar o balanço aí, gurizada. Dezembro a gente conversa. Vai que não fica, né? O Rafinha não fica no Grêmio. Eu também acho que não. Acho que ele vai jogar no Flamengo. Não tem ambiente. O Rafinha não tem ambiente pra ficar no Grêmio. E o Léo Gomes? O Léo Gomes vai ser aproveitado. Lucas, será que o Inter consegue segurar Yuri Alberto até o fim do ano que vem, Taígo? Eu não descarto, porque a pedida do Inter é muito alta. E eu não descarto. Aliás, eu adorei o teu vídeo sobre a maior venda da história do Colorado podendo ser Yuri Alberto. Por quê? Porque, cara, tu fez o cálculo ali, matemático perfeito. Foi o matemático perfeito. Quem não viu, tá aqui em cima, ó. Só clicar aí. Quem não viu, tá aí. Ah, que maravilha que eu falei que 60 milhões de reais e era 300 e aí eu me perdi. Vai, os números começaram a girar na cabeça do Taígo e ele foi. Parecia a Nazaré. E ele foi. Mas o seguinte, cara, se a gente colocar 20 milhões hoje do jeito que tá o real desvalorizado nesta pindaíba danada, o cara dá sempre 32 milhões de reais. 20 milhões de euros. O Dolar Alto te incomoda, Matheus? Me incomoda. Me incomoda. É, não, porque assim, ó, só pra justificar, nós ganhamos mais, mas as coisas estão tudo mais caras, né, cara? É verdade. Pô, tá tudo muito mais caro, então eu prefiro o dólar baixo. Luiz Felipe Pereira. Cara, existem conversas para a renovação do Edenilson, considerando que logo pode parar de ser convocado pra seleção. Ainda tem chance dele querer sair? Cara, agora ele não quer sair. Isso com certeza, ele não quer sair agora não. Nem faz sentido ele querer sair. Não faz sentido ele querer sair. Ele tem contrato até o fim de 2022, então o Inter não trabalha ainda numa renovação contratual. Até se especulou em determinado momento uma conversa pra ampliar o contrato e aí ampliar o valor da multa também, mas isso não tá em debate agora, pelo menos. Pode ser que na virada do ano isso entre em questão. Por enquanto, né, por enquanto, mas eu acho que, bom, é que ele já ganhou um bom aumento na última renovação, né? Sim, ele ganha algo aí em torno de 500 pila. A renovação muito bem amarrada, inclusive, na época. Arturando o Inter. Eu também, Arturo o Inter. Vocês trocariam o Peglo e o Léo Borges pelo Saravia com o Porto? Um abraço pra Alegretti. Eu trocaria. Eu não trocaria. Cara, eu acho o Saravia comum. 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 Velho, vamos conversar nós aqui. O Saravia. O Inter já teve uns 10 laterais igual ao Saravia. Ah, o Saravia é argentino. O Saravia não sei o quê. Titular. O Heitor não perde em nada pro Saravia. Não perde em nada pro Saravia. Absolutamente em nada. E é muito caro. E o Peglo, eu acredito ainda no Peglo, tá? Eu acredito ainda no Peglo. Eu acho um talento que o Inter pode lapidar e se dar bem com ele no futuro. Tá? Combinamos assim? Então, aqui no Ossolo, nós vamos seguir o saque do Ossolo. O quê? Parou já. Vai voltar? Então tá, volta aí. Eu só pago por vocês. É? Não, o bom é que eu defendi minha tese assim, ó, com brilhantismo. Sacode mais a câmera aí. Deixa eu falar fácil. Lorenzo Machado. O que vocês acham da declaração do dirigente Denis Abraão sobre ter 9 vitórias em 13 partidas? Sendo que pega Bragantino, Corinthians, duas vezes o Atlético, Flamengo, São Paulo, Fluminense, Bahia, América... Aliás, nós fizemos um vídeo sobre isso, né? Nós fizemos. Nem a nossa projeção foi tão otimista quanto o Denis Abraão. E olha que o Tiger se esforçou. O Tiger se esforçou pra fazer essa projeção. Eu me esforcei pra manter o Grêmio na primeira. Mas o Denis falou essa semana que errou, né? Que ele foi no calor do momento. Ah, é? Eu nem vi. Eu nem percebi que ele tava ali embalado. Quando eu vi, tava falando. É. Tô leve. Só volto a ele meter. Tô leve. Falei, tô leve. Hashtag falei tô leve. Ana Paula. O que vai acontecer com a compra da Arena se o Grêmio cair? Parabéns pelo trabalho. Eu amo vocês. A gente também te ama, Ana Paula. A gente te ama, Paula. Ana Paula. Ana Paula. É, mas também é a Paula, né? Paula. Também é a Ana. Também é a Ana. E a Ana Paula. Beijo, Ana Paula. Não vai arrolar, tá? Meu palpite. Não vai arrolar. Até porque o assunto lá tá bem trancado. Tá bem difícil. Se o Grêmio cair, aí sim que o Grêmio perde o interesse. Por quê? Porque diminui a verba, né? O Grêmio tem que colocar dinheiro. Aí se cair, cara, esquece. Beijo, Ana. Agora eu perdi as perguntas aqui. Vinícius Oliveira. Melhor técnico para assumir o Inter em 2022. Roger ou Abel? No 3. Tá, mas eu não é nenhum desses dois. Ah, quem é, pô? O meu técnico que eu traria... Habla. Chacho? Não, esse se viesse eu... Faria qualquer coisa. Mas o Chacho não vem. Tá, mas tu sabe que o Abel habla também, né? O Abel habla. O Abel parle. O Abel parle. Exato. O Abel parle. Não, Roger. Roger. Roger Zudo. Tá aqui do lado. É que o Roger não vai. Por quê? Próximo Grêmio? Não, vida pessoal. Mas ele disse que o problema pessoal dele, ele tentaria resolver até dezembro para poder abrir a temporada de 2022. Tendo a possibilidade do Roger, eu me abraço em Roger Machado. Cassiano Rodrigues. Pelo jeito, vão apostar mais uma vez no Jean-Pierre. Já tentaram inúmeras vezes e não deu o resultado. O que pode ser diferente desta vez? E quem pode ser o meia de 2022 caso o Grêmio permaneça na primeira divisão Tiger-Jank? O meia de 2022 tem que obrigatoriamente ser Hamilton-Campas. É. Tem que ser. Não existe outra possibilidade. Não existe outra possibilidade. Porque senão o Grêmio vai estar, né, senão atestado de incompetência absoluta. Até porque o Campas é bom jogador também. Eu não vou, não vou, né, destruir o jogador. Rubens de Souza e Xavier. E o Jean? O Jean, cara, o Jean não sei o que esperar. Não sei. Terceiro zagueiro. Eu sempre torço para que ele se dê bem. Rubens de Souza e Xavier, vocês acham que o Aguirre vai para treinar a seleção uruguaia? Sim, ele vai, Rubens. Vai, vai. Garantido. Oi, Bruna. Oi, Bruna. Onde vocês acham que o Inter vai estar no final do campeonato brasileiro? Quarto colocado. Eu acho que... É. Quarto? Quarto. Tá, vou fazer o meu palpite aqui na sexta posição. Sexto. Vai perder o troféu sétimo lugar. Túlio Passos. O plano de Alessandro Barcelos de um enenco rejuvenescido não seria incompatível com o retorno aos títulos? Haja vista que este elenco sem reforços já demonstrou-se insuficiente. Eu não sei se é um enenco rejuvenescido, mas que contratou Tyson ou contratou mercado, E outra coisa. Quem é o melhor jogador do Inter na temporada de 2021 e tem 20 anos. Então não é idade, é sinônimo de qualidade. Se o Pato perde a pata, ele fica manco ou viúvo? É o Anderson. Ele fica triste. Tipo, em qualquer uma das circunstâncias. Tristão, velho. O Iro, que usa uma foto de um anime ruim ali, ó. Conhece o Iro? Não. Quem é? Tem piada disso? Não conhece? Não. Não conhece o Iro? Não conheço o Iro. O Iro no teu cu? Ah, tipo... Na opinião de vocês, o Mundial do Grêmio em 83 é de fato o Mundial ou não? Vamos não responder porque essa resposta aqui, ela explana o nosso time e a gente não vai explana. Tu acha? Acho. Principalmente a opinião que eu e tu temos a respeito disso. Então tá. Tá, mas daí tu já deu uma pista, né? Então não é pista pra dar. Marcelo GP. Até ia fazer uma pergunta, mas o guerreiro aqui tá cansado demais pra isso. Cara, eu também já... Sheraton. Já foi demais, né? Sheraton. Já foi Sheraton, né? Sheraton. Sheraton. Sheraton agora, Sheraton agora. Não, não. Sheraton. Vamos fazer, a galera mandou, ó. Sheraton. Ô, Sheraton. Duas diárias. Duas diárias. Duas diárias. Não, 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 não. Uma diária pra cada um. Nordeste. Ô, Nordeste. Uma diária pra cada um, Sheraton. Tá mais que bom. Que aí a gente paga uma. Não, não, não. Não, tá frio. Nossa, não, não. Tão grandão. Arturo Trindade, Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Cristiano Ronaldo. Bernard Rigon. Fala do Diogo Rossi. Taigor, trocou o JB pelo Matheus por causa de um mísero canal? Sim. Quê? Sim. Sério? O quê? Tu trocou o JB por mim? Não, depende. Tu já foi do JB, cara? Não. Eu sou de todo mundo. É. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. E o Daniel Silva, pra fechar, vocês são namorados? Às vezes. Não, eu vou falar, eu vou tentar ser bem direto no assunto. Tá. Que é pra não gerar nenhum tipo de, né, constrangimento emocional. Isso. Cara, nós não somos namorados. Mas, Daniel, não adianta insistir, tá? Eu sei que tu pode estar, né, envolvido emocionalmente. O cara nos vê na TV, escuta o rádio, vê o canal. Nós somos comprometidos, cara. É. Então, não adianta insistir, tá? Vamos manter a amizade pra ficar tudo bem, tá? Friendzone pro... Não vamos confundir sentimentos. É, o Emerson, friendzone pro Emerson. É, o Daniel. Daniel. Mas tem uma galera aí que tem essa curiosidade. Friendzone pro Daniel. Então tá, Taigor Jank. Sheraton? Sheraton. Taigor, até o Diário do Inter nesta noite de sábado, pode ser? Como é que é? Até o Diário do Inter, isso aí, é com ele. É o quê? Ué, comigo? É, ué. Onde é que tu vai estar, Taigor? Vou estar no casamento do meu irmão. Ah, grande, grande, poeira. Grande, grande. O Ranzito vai casar, tá? É sempre ligado aqui no canal. É isso aí, o Ranzito tá sempre aqui embaixo. De vez em quando ele dá umas pintadas, né? Quer dizer, ele dá umas comparecidas, não pintadas. Então, deixa o like, compartilha o vídeo e a gente se vê. Até a próxima. Tchau!